A ideia é que a gente possa falar sobre aquele momento que o nosso negócio é copiado. E agora, o que a gente faz quando a gente sente que o nosso negócio está prestes a ser copiado ou foi copiado, como a gente pode proceder? Então, a ideia é que a gente converse como no Brasil esses negócios que têm se mostrado lucrativos, eles estão passando por momentos de serem efetivamente copiados. Tanto negócios lucrativos lá fora, que a gente traz para cá porque percebeu que era um mercado, ou startups criadas aqui que têm potencial de ser repetitiva no conceito por outras pessoas. Steve Blank fala do conceito de startup, escalável e repetitível. O problema é que, às vezes, isso é repetitível pelos outros. E daí a gente acaba passando por um momento mais complicado. Então, a ideia é que a gente conheça, a gente tem duas boas histórias aqui. E a gente tem a história, a gente tem a experiência de um escritório de advocacia, que trabalha com isso daí no seu dia a dia mesmo. Como empreendedores, vocês que têm as suas startups, podem se proteger. Que tipo de ação pode ser tomada para que vocês possam efetivamente se proteger. Eu sou Ana Maria Coelho, eu escrevo para o Lounge Empreendedor, e há alguns anos trabalho com empreendedorismo, hoje trabalho com orientação de modelos de negócios para startups. Então, é um prazer conhecer as duas experiências. Eu acho que o melhor é que o Dan e o Guga contem para vocês, mesmo eles próprios possam contar suas experiências, do que eu ficar lendo o currículo aqui. E daí, depois a gente conversa com a Marta, eu ia chamar Maria, é Maria Marta. Então, pode ser Maria ou Marta, né? Com a Marta Lisboa, que vai contar para a gente como isso acontece dentro do escritório de advocacia. Então, eu pedi para o Dan começar com a sua história, porque é uma história bem legal, talvez a mais legal, para a gente contar de como isso acontece e pode efetivamente gerar um negócio maior. Isso pode crescer. Então, começar pelo Dan. Obrigado, Ana. Obrigado pela introdução e para o pessoal do evento por estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu sou designer de formação, então, minha vontade de empreender também é antiga. Todo designer tem um quê de concretizador, assim? De querer tirar um pouco da cabeça e botar no papel. Tirar um pouco do papel e transformar a realidade. E eu sempre busquei formas de tentar incluir pequenos empresários e microempreendedores nessa cena de design. Eu sei que design valoriza qualquer negócio, qualquer marca, e esses microempresários não tinham aonde contratar design, não conheciam designers, não tinham grana para contratar esse tipo de profissional. E aí, nos Estados Unidos, falando de modelos de negócios, nos Estados Unidos começou um modelo de negócios que prometia vender e entregar design pela internet. Me apaixonei. Falei, é isso. O Brasil precisa ter esse mesmo modelo aqui. E aí, nasceu o Logochef, em 2010, com um sócio, eu e outro sócio, chamado Davi Goldwasser, um cara de marketing inteligentíssimo. Eu, na parte de design, eu na parte de produto e na parte de marketing. E aí, a gente tentou não importar o modelo exatamente como ele nasceu, mas tentar criar, dar uma brasileirada nesse modelo aqui no Brasil. Que consistia em ter designers conectados com clientes através do nosso site. E aí, começou a nossa batalha de startup. A gente... Isso foi em 2010. Naquele primeiro momento, foi ótimo, porque todos os amigos, todos os parentes, a gente teve aquele boom de venda inicial, que a gente falou assim, caramba, deu certo. Depois do primeiro mês, ninguém mais comprou. A gente começou a querer mudar aquilo. E tentar mudar mais rápido, porque a gente criou esse primeiro produto em coisa de nove meses. É um filho mesmo. E hoje em dia, esse modelo de criação de protótipo de startup, da ideia para um protótipo, ele é muito mais rápido do que a gente conseguiu fazer. E aí, a gente mudando o modelo para tentar ficar um pouco mais escalável e um pouco mais aberto, porque esse modelo inicial era muito restrito, a gente acabou se aproximando muito do modelo da 99designs. Que tinha sido criado alguns anos antes e começou a despontar como modelo vencedor dentro dessa vertente design gráfico. A proposta da 99designs era muito simples. É uma rede aberta, qualquer designer se cadastra. E de um lado tem uma comunidade de designers. Do outro, chega um cliente com qualquer necessidade. Quero um logo, quero um folder, quero um site, qualquer coisa. E aí, esses designers, então, passam a trabalhar para esse cliente através de um concurso criativo que a gente promove instantaneamente. E aí, em 2011 para 2012, a gente resolveu, então, desistir de inventar roda. Copiamos o modelo da 99designs e conseguimos escalar e automatizar o modelo de negócio como a gente gostaria. Eu e o Davi, a gente começou a ter mais tempo livre para poder pensar em outros negócios. A gente criou alguns outros negócios nesse meio tempo. E o Logochef deu uma deslanchada, não do ponto de vista financeiro, porque a gente passava a ganhar menos dinheiro que a gente ganhava, mas tinha muito tempo livre. O projeto de design funcionava sozinho. Começava, se desenvolvia e tinha um resultado muito bacana no final. Aí, a gente estava na batalha para conseguir investimento. Estou contando a história toda, não é isso aí? Então, está bom. Então, está bom. E aí, a gente acabou não conseguindo... A gente bateu na porta de alguns investidores, passou nesses três anos de vida de Logochef, quase um ano inteiro nessa batalha de investimento. Quase conseguimos em algumas ocasiões. Acho que a gente teve algumas falhas nesse caminho, assim, de escolhas de tipo de investimento, tamanho de investimento. Eu sei que, no final das contas, a gente acabou demorando tanto que a 99 Designs começou a dar sinais que estavam entrando no Brasil. E a gente não ia ter cacife para segurar uma concorrência direta com os caras. E a gente falou, já que eles estão vindo para cá, em vez de eu enfrentar os caras cara a cara e perder, vou bater na porta dele e pedir uma... E oferecer uma parceria. A gente, afinal, conhecia o mercado aqui, já tinha desenvolvido clientes, desenvolvido comunidade. Em vez de a gente brigar, vamos se aliar. Descobrimos contatos, batemos na porta deles. A gente adicionou todo mundo da lista de CEO, CFO, CTO, CMO, vice-presidente. Todo mundo que é C, a gente adicionou no Skype, no LinkedIn, até encheu o saco deles, até que o CEO veio falar com a gente e olhou aqui para o Brasil e falou assim, poxa, de repente tem uma coisa legal. Essa conversa de parceria evoluiu para uma aquisição, eles acabaram comprando o LogoChef, entraram no Brasil em agosto do ano passado, fizeram uma proposta para a gente ficar como executivos da empresa. Então, hoje o LogoChef virou 99designs e a gente está desenvolvendo esse mesmo mercado, só que agora com um produto muito melhor, uma comunidade de quase 280 mil designers, em 150 países, muito mais produto, muito mais benefício para o cliente final e mais recurso para a empresa encontrar novos negócios, contratar gente boa e investir em espalhar a ideia pelo Brasil. Antes da gente conhecer a história do Guga, que também é uma história legal, a gente discute muitas questões da propriedade intelectual quando a gente está falando com os empreendedores de startups. Assim, isso é meu, a ideia é minha, não quero abrir muito, porque e agora? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o universo das startups é um universo que está imerso no conceito de crowdsourcing, crowdfunding, enfim, quer dizer, a gente acaba vivendo dois paradoxos. E você falou isso, quer dizer, o teu negócio é um negócio de crowdsourcing. Como você se sente nesse momento sabendo que isso começou com uma ideia que já existia e daí, no momento que isso cresceu, ele foi incorporado pela ideia que já existia. Como que isso é para você? Isso é muito legal, para a gente enxergar o ciclo inteiro da startup, de você ter começado, ter construído algum momento e depois ter sido incorporado essa saída que a gente chama, que foi ter sido comprado pelo nosso concorrente global, sempre foi um sonho para a gente, de certa forma. Mas eu digo que foi assim, nos 48 do segundo tempo, sabe, Ana? A gente quase desistiu algumas vezes. Então, e é sempre, eu acho que essa é uma decisão, essa passa muito pela cabeça do empreendedor o tempo inteiro, eu acho isso. E eu até hoje não sei a resposta, mas qual é a medida do sucesso e como que esse sucesso se dá e se eu estou morrendo, se eu estou me afogando abraçado com o navio ou se eu estou perseverando da forma, chegando mais perto da ilha. Perfeito, Google. E assim, acho que essa é uma resposta que ninguém nunca vai ter. Tem muito feeling aí na história, mas assim, eu curto, acho que tanto eu quanto o meu sócio, o meu sócio, a gente conta essa história de forma muito legal para a gente, porque foi realmente nos 48 do segundo tempo, que a gente virou aquele negócio, se não virasse, a gente estaria falando assim, entraria um grande concorrente no Brasil, a gente não sabe, já estava sem investimento, a gente teria partido para outra. Então, acho que essa é uma linha muito tênue, essa perseverança versus o quão antes eu já desisto dessa ideia e parto para a próxima, porque em startup é muito isso também, e fracasso é uma medida de sucesso. Então, era a nossa primeira startup, se ela não tivesse dado certo, tudo bem, já foi muito aprendizado. mas ter completado, respondendo a sua pergunta, ter fechado esse ciclo com a nossa primeira startup, é uma história muito bacana de contar. E teve muito aprendizado no meio do caminho. É uma medida de sucesso, com certeza, com certeza. Principalmente agora, na verdade, a minha medida de sucesso é muito hoje, é continuar apresentando designers e clientes. no fundo, o meu problema continua o mesmo. Como que o design, ele chega em cantos que ele não chegava. Só que ele ganhou escala, ganhou peso, e tal. Então, nesse sentido, o desafio ainda continua. A medida do sucesso ainda está para ser alcançada. Bem legal. Eu acho uma história muito legal. Eu, quando fui convidada para vir debater com vocês esse assunto, eu achei super complexo, porque eu ouço os meus empreendedores eles vão me contando em partes. Eu sou coach também. Eles vão contando as histórias em parte para a gente, até a hora que você vê, pô, vamos abrir tudo, porque daí a gente entende esse ciclo. E eu vi o ciclo quando eu fui conhecer a história, a sua história. Eu já conhecia a Nine-Nine, lá fora. E daí vi isso acontecer, eu falei, pô, é super legal conhecer a história que tem um brasileiro envolvido nisso daí. Então, vamos ouvir agora a história do Guga. vocês estão, assim, ele está enriquecendo a Campus Party aqui. Então, vamos ouvir um pouquinho a história do Guga para a gente entender também um outro momento de modelo de negócios. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazerzão estar aqui de novo. Antes de começar a falar do Poupe, queria só complementar uma coisa da história do Dan. se eu não me engano, eu vi uma entrevista com o cara lá da Nine-Nine Designs, que fez junto com você, quando ele chegou aqui no Brasil. E aí o repórter, eu não lembro quem era, perguntou para o cara assim, ó, vocês devem ter batido na porta de todo mundo, não só na LogoChef, devem ter batido na porta de um monte de gente. E o que fez vocês escolherem a LogoChef, né? E achei do cacete que a resposta dele foi de uma palavra só. Ele não falou, ah, não sei o que. Ele falou assim, foi o Dan. Isso é muito legal, porque a gente ouve bastante que as startups são os fundadores, que os fundadores são a base mesmo, que o produto é legal, o serviço é legal, mas que a base dos fundadores. E a resposta do cara foi super clara. O cara não falou mais nada, ele falou assim, não, foi o Dan. A gente decidiu por causa dele. Então, show de bola. Vamos falar um pouco da minha história também. Eu, como o Dan, também não vende tecnologia. Eu vendia refrigerantes antes, trabalhei para a Coca-Cola, era um mundo bem diferente, mas sempre quis empreender. E sempre falava para a minha esposa que, ah, eu vou abrir uma coisa. E aí virava um ano, ou era promovido, ou aconteceu alguma coisa, e eu não, nada. E aí perto de eu fazer 30 anos, ela falou assim, amor, vamos combinar o seguinte, se próximo ano você não fizer nada para mudar, você para com essa história. Faz cinco anos, você me fala, toda virada de ano que você vai mudar. E aquilo bateu forte. Então, falei, tá bom, então esse ano eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí a gente saiu, eu pedi a missão, a gente saiu e foi fazer um mestrado fora. e eu tinha acabado de comprar um iPhone, isso era 2009, 2010. E achei aquela coisa mais impressionante do mundo, não tinha nada de tecnologia na minha vida. Eu falei, não, é isso, eu quero sair para abrir uma coisa, tem que ser perto disso. E achei um mestrado em Londres que chamava empreendedorismo e tecnologia. E eu queria empreender uma coisa e tinha um iPhone que eu amava, então eu falei, perfeito, é isso. E o mestrado mudou a minha vida mesmo. Cheguei lá, conheci o pessoal super especial, a gente montou uma startup, ganhou um prêmio em Londres, a startup foi batendo o iCombinator, que é a maior aceleradora do mundo, saiu o Airbnb, saiu o Dropbox. E aí, e a startup morreu. E aí eu voltei para o Brasil, olhei para isso aqui e vi um mar de oportunidade. Falei, tá bom, o que eu faço agora? Eu posso voltar para aquele mundo de corporate que eu saí e não queria mais ficar, ou posso procurar outras coisas e o que está acontecendo no Brasil. E como está crescendo, e eu como bom judeu, adoro descontos, ofertas e tudo isso, e vi um modelo despontando lá fora, que era o modelo de cashback, que é você comprar coisas e devolver dinheiro. E falei, pô, esse modelo é maravilhoso, posso comprar aqui, ganhar dinheiro na internet. E a gente resolveu testar. E o teste da gente foi botar um blog no ar, abrir um Excel e começar a chamar Amigos e Lojas. E aí passou quatro meses rodando um site que devolvia dinheiro com um blog e um Excel. E aí as lojas foram entrando, e os usuários foram entrando, e uma pessoa foi convidando o outro. E aí a gente já estava vendendo 60 mil dólares com um Excel e um blog. E aí foi quando a gente parou e falou, não, realmente esse modelo parece que pega mesmo no Brasil. Agora está na hora de abrir uma startup mesmo. E aí foi quando a gente contratou a Batista Luz. E aí a gente começou a abrir empresa e construir produto. Mas antes disso era muito mais uma ideia de será que aquele modelo lá funciona aqui? Será que no Brasil o pessoal vai acreditar que dá para comprar e ganhar dinheiro? Porque é um modelo que funciona lá fora, mas todo mundo sabe o que é rebate ou cashback. Mas aqui parece aquelas promessas que você olha na internet de, sei lá, aumenta o seu pênis. Essas coisas que você vê na internet que devolva o dinheiro parece igual. Então a gente estava com medo que caísse nisso. Graças a Deus cada vez mais as pessoas têm acreditado e a gente está crescendo bem. faz um ano que o Poupe está no ar. Já tem mais algumas outras startups fazendo a mesma coisa que é legal porque fortalece o modelo. Tem uma galera do Melius que está ali também atrás que está fazendo legal também. E estamos construindo esse modelo no Brasil agora. É um modelo que vem de fora mas está 100% sendo construído no Brasil porque não existe a cultura de dinheiro de volta de cupom de desconto de coisa. Então é uma é um copycat tropicalizado. Guga, você falou uma frase agora na sua fala que eu acho que é fundamental. É legal porque o modelo ganha força. Então na medida que esse modelo é copiado ele vai ganhando representatividade principalmente no teu mercado que como você mesmo falou é um mercado que lá fora dá certo mas que você não tinha garantias que para o povo brasileiro não ia ser aumente seu pênis ou emagreça milagrosamente. E daí assim qual é a linha da permissividade doutora não? Ah, muito bem eu adoro quando alguém fala isso. Mas assim qual é a linha dessa permissividade até onde um negócio pode ser copiado sem que gere nenhum tipo de problema para quem está sendo o alvo da cópia. então daí eu acho que a sua experiência Marta talvez seja para a gente para todo mundo aqui seja assim ok até onde eu tenho que me proteger e até onde eu tenho que me abrir para permitir que o mercado ganhe com isso? então copycat é permitido e tem uma discussão muito grande relacionada a direitos autorais e a relação da atividade econômica das empresas a concorrência entre elas então no Brasil é muito bom que exista copycat porque é uma forma de você aquecer o mercado e você disponibilizar um modelo de negócios que existe em um país e que teve sucesso e que no Brasil não existe esse modelo de negócios e você tem a possibilidade de desenvolver aqui dentro evidentemente a ideia ela não é passível de proteção jurídica então assim isso está na lei de direitos autorais você não tem como proteger a ideia e também modelos de negócios métodos todas as metodologias e aquelas questões relacionadas a programação de computador desenvolvimento isso também não é passível de proteção o que você pode proteger é a sua marca a patente você pode registrar no INPI e evidentemente você pode fazer com seus parceiros com seus clientes com seus funcionários seus colaboradores NDAs que são acordos de confidencialidade e aí você determina um prazo de sigilo inclusive quando terminar a relação para que ele não divulgue informações sigilosas ou segredos de negócios para gerar uma concorrência desleal desvio de clientela e violação de marcas pegar carona com o sucesso da empresa e se aproveitar daquela ideia mas de uma forma fraudulenta atitudes como essas os tribunais eles são as decisões são reiteradas no sentido de que isso não pode tá agora inclusive a lei que a lei de propriedade industrial determina que concorrência desleal é crime e a penalidade de detenção de três meses a um ano e multa tá mas o copycat ele não é crime por quê? porque você vai utilizar uma ideia que já existe um modelo de negócios que já existe e vai inovar em cima daquela ideia né então assim aquele exemplo que a gente escutou do Alex no painel passado foi muito bom porque não importa o pote o que importa é o desenho do pote né então você vai ter um produto que pode até ter a mesma finalidade mas você vai desenvolver uma série de outros atributos e características que vão personalizar a sua marca sua empresa sua identidade então assim em relação a propriedade intelectual a gente acha que é importante sim as empresas terem essas questões do dos direitos autorais dos autores daqueles que eles contratam para desenvolver algumas técnicas e ceder esses direitos para a empresa e se proteger no sentido de tudo que é passível de proteção registrar então ah eu tenho uma marca eu criei um logotipo então eu vou registrar no NPI agora você não pode impedir que outras empresas atuem no mercado com o mesmo modelo de negócios que você isso aí é até contra o que a nossa constituição federal prega no artigo 170 ela garante a livre iniciativa a concorrência privada a finalidade social da propriedade privada então é importante que isso esse mercado seja aquecido a atividade econômica seja aquecida pelos copcats eu já já vou abrir para perguntas de vocês eu vou fazer mais uma pergunta aqui eu mesma para o grupo porque me deu uma curiosidade eu venho de uma experiência de anos dentro do SEBRAE então eu fui consultora do SEBRAE trabalhei no SEBRAE durante bastante tempo e a gente acompanha muita inovação nas pequenas empresas como a inovação se dá nas pequenas empresas e esses estudos mostram para a gente que as empresas brasileiras essencialmente fazem inovações incrementais pequenas melhorias nos seus processos no jeito de ser nos seus produtos e etc e daí a gente está discutindo aqui meu modelo de negócio foi copiado e agora vocês acham que esse modelo esses negócios copycat quer dizer está dando certo eu vou lá vou me apropriar disso é um jeito brasileiro de começar negócios não não é um jeito brasileiro é um jeito internacional a maior copiadora de negócios é uma é uma empresa alemã quer dizer não tem nacionalidade esse desejo essa iniciativa de começar é empresas copiando modelos bem sucedidos eu acho que isso é é natural é nosso né é humano que eu quero dizer é porque também ano o que acontece não sei se se vocês concordam Google e Marta mas assim essa essa nossa esse nosso inconsciente coletivo nesse universo digital ele parece que a nossa antena capta cada vez mais você tem uma ideia original mas ela já está sendo feita em outro lugar o que você vai fazer você vai fechar os olhos vai começar do zero porque você também teve aquela mesma ideia ou você vai olhar para o cara e vai ver as experiências que ele teve tentar aprender copiar a parte do produto dele que está que a seu ver está funcionando ou não funcionando então assim tem muita coisa que está sendo gerada simultaneamente ideias 100% originais eu arrisco dizer que são muito muito poucas mesmo porque está todo mundo tendo a mesma ideia ao mesmo tempo então assim a primeira coisa que eu faço pelo menos quando eu tenho uma nova ideia de negócio e acho que todo mundo hoje em dia é partir para ver se já tem alguma coisa semelhante feita 95% das vezes tem alguma coisa que já está sendo feita que é similar ou semelhante em algum outro lugar então assim eu vejo isso natural eu não diria que isso é brasileiro eu fico só um pouco assim assustado entre aspas quando alguns modelos que já chegam a estar até esgotados acabam sendo repetidos repetidos mesmo depois de uma determinada fase eu estava agora lá no sul conversando lá nessas rodadas de empreendedorismo todos os investidores falaram a mesma coisa que muitos dos produtos que chegam para eles serem avaliados vem sempre em ondas sabe é sempre a onda das redes sociais das compras coletivas dos aplicativos de táxi sabe é sempre tem sempre ondas então assim isso é legal pela formação de mercado e tal mas também tem sempre um limite eu sempre sou do partido que nessa hora onde custos de abertura de empresas digitais são cada vez mais baixos tempos de montagem de protótipos como o Google mencionou um protótipo funcional que você consegue testar um modelo com um blog e uma tabela de Excel genial ou seja com recurso mínimo inteligência pura fica muito a replicação desse modelo fica fácil sai na frente rapidez de execução na minha opinião e pioneirismo de marketing eu acho que faz muita diferença eu vejo isso com concorrentes meus que adotaram o modelo da 99 Designs antes saíram na frente por tempo apesar de produto ser semelhante e tudo mais então nessa cópia de modelos eu acho que ela tem um certo limite de tempo na verdade depois de um certo momento cara você ama essa ideia mas cara já chega já tem muito sabe já tem muito daquele tipo de produto lá pensa em outra coisa eu eu acho que a ideia 5% do negócio então teve uma ideia super legal mas aquele cara copiou copiar a ideia é super fácil o difícil é pegar a ideia e fazer funcionar onde você quer com o público que você quer do jeito que você quer essa é a parte difícil se não surgia uma ideia no vale e duas semanas depois estava em todo lugar do mundo funcionando super bem esse não é o desafio ter a ideia super legal mas o desafio é botar aquela ideia de pé e aí por isso que eu dou um valor danado para quem botou um copycat de pé também a galera do peixe foi e copiou o grupão mas os caras abrindo um mercado gigante que ninguém sabia o que era ninguém nem comprava na internet naquela época então os caras trouxeram gente para comprar na internet com 90% de desconto parece uma loucura não dá para tirar o mérito disso não tem valor nem nada eu acho que a dificuldade não está na ideia a ideia é super legal quero ter a sacada mas a dificuldade mesmo é na ralação do dia a dia de botar isso de pé e continuar crescendo incrementar ou disruptivamente essa para mim é a grande dificuldade e outra coisa eu acho que na China a gente tem um exemplo muito forte disso que não é uma tendência brasileira na China onde mais você também vê copycat além da Alemanha e de produtos tudo é made in China então qualquer tipo de produto você tem produção na China agora no Brasil o que eu penso também muito em relação ao copycat é do ponto de vista do consumidor porque você está dando mais opção para o consumidor de escolha de qual empresa que ele vai querer comprar e vai pagar por isso então essa questão econômica financeira você tem também benefício do consumidor e é bom tanto para as empresas quanto para os consumidores e isso eu acho que aquece a economia e deixa uma tem uma dinâmica bacana do copycat eu acho eu adoro ouvir os empreendedores falando sobre isso porque assim eu no fundo no fundo no fundo eu tenho dúvidas eu vou fazer aqui a advogada do diabo se na hora que a gente é copiado dá orgulho ou dá raiva e aí dá orgulho ou dá raiva me pegou hein é eu acho que dá os dois assim eu não sei assim sem dúvida é porque o meu modelo inicial eu importei de um modelo que já existia mas eu quis mudar muito e não deu muito certo então eu não tenho ainda muito essa experiência de ter um modelo absolutamente próprio copiado e multiplicado mas eu acho concorrência a visão americana é muito clara nesse sentido e a 99 anos a ser australiana hoje em dia também é muito americana mas eu acho que concorrente é maravilhoso porque ele coloca um desafio na tua frente e coloca lá alguma coisa pra você seguir assim eu quero bater aquele cara assim ele personifica os teus as tuas metas os seus objetivos e o ser humano funciona muito quando essa né que nem a gente trabalha quando o prazo tá perto quer dizer esses marcos essas pessoas essas ajudam a gente a nos superar como os atletas as próprias marcas dos outros atletas né ou um time combatendo o outro né você tá sempre lá eu tô batendo aquele cara é um adversário você detesta aquele adversário você odeia aquele cara não ele é meu adversário né ele é uma motivação pra poder me superar mas assim dá um certo nervoso sem dúvida quando você vê muita gente disputando aquele mesmo cliente né porque aí você começa a colocar em xeque né é uma coisa até de talvez segurança ou insegurança pessoal assim poxa será que eu vou ter capacidade de ser eu o cara que aquele cliente vai escolher mas também tem mercado muito grande tem cliente pra todo mundo na maioria dos negócios os mercados estão cada vez maiores isso é cada vez menos um problema dá nervoso mas ao mesmo tempo eu acho que é um motivo pra você se você focar e se superar entendeu sei lá eu já tive uma situação que a gente fez uma fez um vídeo pro pop explicando como é que funcionava aí meses depois um concorrente foi lá e copiou o vídeo igual mesmo personagem mesma história e aí eu posso dizer que na hora eu fiquei muito bravo é e depois eu parei assim e mandei um e-mail pra equipe que fez o vídeo falei esses aí mandaram muito bem porque a gente tá sendo copiado a gente fez uma coisa que foi tão legal então eu acho que dá um dá um pouco dos dois é mas faz parte é o que o Dan falou concorrência é super bom super bom pra puxar você pra frente super bom pra ajudar a formar mercado é é super bom pra trazer mais gente olhando pro segmento é eu sempre falo que concorrente não é inimigo é concorrente é concorrente mas não quer dizer que eu tenho que matar aquele cara não é inimigo não é guerra eu não vou falar com ele pelo contrário eu falo com todo mundo quando a gente entrou no Brasil quando eu voltei e fui validar esse negócio do Poupe tinha uma empresa que já tava tentando fazer isso faz um tempo e a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail pra eles falar ó acho super legal o que vocês fazem quero fazer também vamos bater um papo e os caras falaram vamos e aí com o Skype teve uma conversa duas horas e eles pô estavam no mercado ainda eu falei tô entrando e falaram o que deu errado o que deu de certo no final eles falaram e a gente tá saindo do mercado e aí já te contamos tudo foi um papo super legal seis meses atrás tem uma lista de startups do Google Groups que é gigante deve ter milhões de pessoas vão entrando e saindo e alguém também entrou lá e falou ah vou fazer um cashback e a galera me marcou e eu não vi e alguém mandou e-mail ó Google estão falando no Google Groups e tem um cara entrando eu fui lá e falei ó tá aqui meu celular me liga e fiz a mesma coisa pro cara falei ó vou fazer a mesma coisa que fizeram quando eu tava entrando eu não estou saindo do mercado mas essas foram as dificuldades a gente conectou por aqui não por aqui e vai lá se precisar entra aí eu acho que é bom acho que ainda mais na fase de startup que ninguém é empresa gigante ainda a gente tá construindo o mercado não defendendo o mercado a gente ainda tá nas centenas de milhares de usuários e não nas centenas de milhares ou milhões desculpa de milhões pra poder dar meu Deus do céu esse cara vai roubar então na hora esse cara tá me ajudando a construir entra aí vamos junto quando todo mundo tiver com milhões aí a gente entra numa outra fase mas agora é dar o braço e vamos junto construir esse negócio o pessoal que tá assistindo tem alguma pergunta pra fazer pedir pra você falar seu nome pra gente pra quem é a pergunta tá olá muito obrigado por todas essas informações que são muito importantes pra gente eu sou o Danilo eu sou do mascote a gente é do segmento pet temos algumas a gente não sabe diferenciar se realmente são concorrentes ou não são mas a minha pergunta é o seguinte vocês como é que vocês estão fazendo pra se diferenciar é no marketing ou é no desenvolvimento de uma nova feature de uma nova funcionalidade ou não precisa se diferenciar obrigado essa pergunta é muito boa eu venho de marketing de refrigerante de marca lida então eu por formação acredito que tem que diferenciar imagina se não tivesse diferenciação se todos os produtos estivessem na gôndola na sua frente e você não soubesse qual era a marca deles você não ia conseguir saber qual era o melhor que o outro ou qual é a diferença de um produto acho que tem que diferenciar pra poder achar um público pra poder cobrar mais caro mais barato tem que diferenciar de alguma forma e tem N formas de diferenciar pode ser feature pode ser serviço pode ser preço é pegar um canvas sabe aquele canvas são nove blocos e achar um daqueles que você vai fazer diferente seja a forma de cobrar a forma de entregar a forma de se relacionar tipo de parceria nicho diferente mas eu acho que sim tem que diferenciar pra poder ganhar mercado não sei a resposta acho que depende se cara pode ser nos dois se não tem mais feature nenhum pra fazer tem que ter uma coisa relacionamento posicionamento ou então não eu tenho uma feature que eu pensei que meu concorrente não fez ainda mas ele pode ir amanhã e fazer também é porque eu acho que tem que estar sempre diferenciando mas não diferenciar por diferenciar indo em busca de um objetivo é pra lá então tudo que eu vou fazer pra me diferenciar pra chegar naquele lugar não porque eu quero ser diferente mas porque aquilo tá me chegando me botando mais próximo daquele lugar que eu quero estar a gente a gente no POUP tem tentado bastante em serviço que a gente que feature é commodity o que o meu concorrente fizer eu consigo fazer e o que eu fizer ele consegue fazer é tecnologia commodity então a gente tenta em serviço em posicionamento em parcerias mas depende do teu nicho não acho que o Guga falou tudo assim sem dúvida sem dúvida tem que tem que diferenciar sim e dependendo de cada modelo de negócio dependendo do que que a sua empresa faz exatamente eu não conheço exatamente o que que a mascote faz vou vou pesquisar e vou me inteirar mas tem alguma coisa que você pode fazer sim que vai tirar quer dizer que vai que vai distanciar a imagem do seu concorrente direto de você com certeza eu gosto muito de pensar e eu acho que como o Guga começou falando o Guga é um cara de marketing vem desse universo eventualmente ideias dessa natureza vem com muita facilidade pro Guga e tal você tá aqui no evento você ainda vai ver uma ação que o Poup tá fazendo por aqui eu não vou entregar o ouro mas você vai entender o que eu tô falando que tipo de diferenciação pode ser feito mas assim eu venho de design venho de produto assim eu acredito muito em startups digitais na experiência do usuário dentro da sua plataforma então eu acredito que isso é um grande fator diferenciador entre entre concorrentes já vi empresas que entregavam a mesma coisa mas a experiência de uma era tão superior que a outra que você ama aquele produto e passa a usar aquele porque aquela sem saber mas enfim tem oportunidade de inovação em todos os cantinhos e tal o Logochef usando só um pouco tentando buscar exemplos numa época a gente quis se diferenciar com contratos exclusivos de parceria com determinados canais e aí a gente bloqueava o nosso concorrente daquele a gente fez uma parceria a parceria mais legal que a gente fez na época foi com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação que vinculava todos os hotéis hostels lanchonetes restaurantes e tal a essa a essa federação e a gente fez um contrato com exclusividade então o meu concorrente não poderia fazer aquele mesmo contrato era uma forma de diferenciação por parceria mas tem diferenciação em todos os espacinhos da da sua operação tem que eu gosto eu gosto também dessa nossa estratégia de startup de teste retorno rápido como o Google lançou o Poupe numa plataforma de blog você também pode testar onde essa tua diferenciação dá mais certo com pequenos testes fazer um teste com uma parceria fazer um teste com uma interface fazer um teste com um determinado modelo de remuneração ou modelo de pagamento e mede ver o que dá mais certo com mais rapidez e quando você descobrir o motorzinho você pisa no acelerador além de advogada de direito digital eu trabalho com direito do marketing então assim para você fazer ações de marketing você tem que seguir algumas regras e nem sempre essas regras são tão conhecidas assim como por exemplo promoções comerciais concursos culturais ações de relacionamento fidelização você precisa eventualmente preparar um regulamento fazer um termo de uso para uma ação de live marketing ações colaborativas que estão muito na moda que o consumidor envia o conteúdo você usa esse conteúdo para postar numa fanpage da marca o usuário da internet ele se sente importante de fazer parte daquela ação porque praticamente ele é o garoto propaganda então quais são os cuidados legais que você precisa tomar para fazer esse tipo de ação você está lidando com a imagem de uma pessoa que é um direito personalíssimo então ninguém pode ceder a sua imagem você precisa de uma autorização de licença da imagem dele para você usar essa imagem na sua campanha associar sua marca àquela campanha a questão que ele falou a respeito falou sobre os contratos de parceria com exclusividade também é uma coisa que garante um privilégio para a sua empresa naquele setor que você atua então você vai ter parceiros comerciais que eles só vão poder contratar com você então são remédios jurídicos que a gente chama que podem ser usados em benefício da sua estratégia de marketing então essa parte do direito não se aprende na faculdade de direito então eu dou aula de direito digital no curso de MBA de marketing digital então assim é importante a gente entender como funciona o modelo de negócio da empresa o público-alvo o consumidor dela e o que fazer para promover a marca alavancar a venda de produto e da forma legal porque a gente tem uma legislação promocional muito restrita que é antiga de 71 e que ninguém nem todo mundo conhece e além disso a gente tem uma questão muito rigorosa em relação a questões de publicidades por setores o CONAR tem uma série de anexos que determina regras de publicidade então toda essa parte de análise de viabilidade de campanha publicitária é importante você também consultar um advogado para te ajudar acho que o Guga trouxe uma questão que é fundamental olha teu modelo de negócios olha lá as nove áreas do Canvas não sei se todos vocês têm o modelo desenhado mas olha para elas com carinho e aonde daí como o Dan trouxe aonde eu tenho também a capacidade de me diferenciar porque não adianta a gente pegar uma receita aqui com os empreendedores que estão dando certo e falar assim ah ele se diferenciou no marketing mas e aí será que eu tenho capacidade técnica para isso será que para mim é o melhor caminho acho que essa é uma resposta importante para quem está começando e está começando talvez nesse modelo de modelos que foram copiados e aí como eu me diferencio de algo que já tem dos meus concorrentes alguém mais tem alguma pergunta só levantar a mãozinha para a gente a gente está sendo transmitido ao vivo nesse momento pelo canal da Campus então é legal também o pessoal que está acompanhando a gente pela internet que pode ter essa experiência está vivendo essa experiência não pode estar aqui com a gente daí eu queria saber a visão do cliente hoje é o que conduz o negócio de vocês? sem dúvida sim sem dúvida a gente tem dois clientes no caso na 99designs que é o designer e o cliente mesmo o que a gente chama de empreendedor criativo que é o cara que demanda design e as agências e tal então a gente tem assim trocentos canais para escutar para escutar essa galera todo novo recurso todo novo o grande passo que a gente dá também é validado por pessoas reais por clientes reais não em pesquisas mas no vamos ver entendeu? com dinheiro sendo colocado e trabalho sendo entregue e métricas muito claras para poder saber o que está dando certo e o que está dando errado mas eu acho que eu não posso me vangloriar desse sucesso da 99designs que eu entrei agora mas pelo que eu já convivi lá dentro nesses últimos seis meses no histórico de cinco anos de empresa a empresa inclusive nasceu de propostas de usuários nasceu através de designers dentro de um site chamado SitePoint que era um fórum de design que começou a promover esses concursos de forma espontânea então assim ele já nasceu de forma espontânea então ele continua sendo assim hoje os designers tem canais para poder melhorar o processo os clientes também a gente tem uma equipe forte de comunidade uma equipe forte de apoio ao consumidor que são os nossos ouvidos assim e na hora do serviço pego perdão gente e na hora do serviço do problema detectado quando a solução está pronta para ir para o mercado ela é testada em grupos reais e não como pesquisa como vamos ver direto e aí depois se deu certo ela vai para o Brasil ou vai para outros países sempre com o MVP a gente tem tecnologias que permitem que novos features sejam testados sem interromper com o fluxo total do projeto e protótipos mesmo às vezes super simples Ana super simples às vezes e-mail no final de no final de concursos de logotipo para saber se os caras querem comprar um determinado produto a gente cria um e-mail e faz tudo manualmente depois deu certo deu volume teve uma conversão boa agora a gente faz o roll out que a gente chama para o mercado maior americano se deu certo a gente faz o roll out internacional Austrália depois internacional então assim o que eu quero dizer é tanto na hora que a gente está escutando os problemas e as possibilidades de mudança quando a gente está entregando as soluções o cliente e o designer que são nossos clientes também são parte integrais do processo integrais do processo tem um acho que um pequeno uma pequena parcela que vai um pouco que vai um pouco além disso que assim é nem sempre o o o no nosso caso o cliente o designer ou o cliente de forma geral sabe o que ele quer também e aí depende de uma visão interna para para a gente enxergar assim peraí gente aonde que a gente quer chegar como que no caso da 99designs a gente se torna a ferramenta de design nos próximos três anos não sei sem dúvida não vai ser o produto que a gente vende hoje porque essas coisas mudam tanto e não vai ser necessariamente no cliente que vai dizer isso para a gente então tem muito exercício de workshops internos que aí não envolvem os clientes envolvem as equipes e tal para a gente propor o que que pode ser a 99designs isso normalmente acontece a cada seis meses mais alguém pergunta queria perguntar para a Marta nosso painel é copiar o meu modelo de negócios e agora se você pudesse dar uma dica para quem foi copiado e para quem está copiando enquanto advogada qual é a dica para quem foi copiado e para quem está copiando um modelo de negócios olha a dica para quem foi copiado é em primeiro lugar não se desesperar porque a primeira tendência é ficar que coisa ruim não olhar para o lado negativo e observar se aquele negócio que está sendo copiado inspirado no seu modelo de negócios ele está violando algum direito seu como por exemplo uso indevido de marca desvio de clientela AdWords de forma fraudulenta no sentido de que ele compra as marcas que são marcas registradas suas no Google então assim existem ferramentas do Google AdWords para você potencializar o mecanismo de resultados nas buscas do Google e que muitas das vezes as empresas concorrentes podem fazer de uma forma manipulada para que os resultados direcionem para o site dela e não para o seu então aí você pode entrar com uma ação judicial alegando concorrência desleal e poder reparar e ter um valor de indenização que o juiz vai apurar que muito provavelmente vai ter um perito que vai calcular lucros cessantes etc agora para quem está pensando em copiar o que eu recomendo é criar alguns documentos no sentido de termos de confidencialidade com os seus parceiros os funcionários que for contratar no contrato de trabalho colocar uma cláusula de que ele se compromete a não divulgar as informações de segredo de negócios que você pode definir no contrato quais são essas informações confidenciais e colocar um prazo após a relação desse contrato de trabalho que ele tem o dever de sigilo e também ele se compromete a não entrar em uma parceria comercial ou ser funcionário de uma outra empresa que seja concorrente aí em relação aos sites eu acho que é sempre prudente você criar termos de uso políticas de privacidade além de registrar suas marcas no NPI patentes etc isso tudo são formas de você tentar evitar concorrência desleal isso ameniza perguntas para a doutora para os empreendedores na verdade a gente vai estar caminhando já para estar encerrando queria deixar agora aberto para que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para quem está aqui está aqui com a gente para quem está acompanhando pela internet o nosso painel no sentido de não se desesperem nem sempre é um problema então a mensagem mesmo de vocês nesse sentido vou começar de lá para cá de novo tá a mensagem é um pouco do que a gente já falou eu acho nesse estágio inicial concorrência é super bom ajuda a criar mercado bota você olhando para frente correndo ajuda a trazer usuário a trazer parceiro para o mercado então eu não acho de jeito nenhum prejudicial também não acho concorrência inimigo de jeito nenhum então aquele cara está ali então eu vou ficar naquele lugar ali eu vi exemplo de startup que não quis participar aqui porque é outro startup que faz coisa parecida ia estar aqui isso é besteira gente no começo concorrência é muito bom mais para frente é melhor ainda vai fazer você correr mais ainda então aproveitem o que a concorrência tem de bom em vez de se fechar e de ficar de cara feia é eu acho que eu reitero o que o Guga falou e eu acho o seguinte que a iniciativa a livre iniciativa ela faz com que existam copycats então a recomendação é nos contratos que vocês forem fazer com seus clientes com seus parceiros coloquem cláusulas de propriedade intelectual fazer NDA enfim registrar suas marcas e tentar lidar com essa realidade de uma forma de uma concorrência privada que é legítima e na dúvida procure um advogado é eu acho que complementando o que vocês falaram que eu acho que está vocês resumiram tudo na verdade é até respondendo um pouco da pergunta sua do pessoal da mascote eu acho que também modelos podem ser iguais mas como as pessoas por trás são sempre diferentes as empresas nunca vão ser iguais por mais parecidos que os modelos sejam e assim a gente cria a empresa que a gente quiser e ninguém sabe a próxima empresa que vai dar mais certo que outra está todo mundo tentando está todo mundo testando e sem dúvida cada um aqui tem potencial de fazer uma próxima empresa muito bem sucedida caso tenha os ingredientes de paixão de foco independente do modelo ser muito parecido com o outro ou não então a minha dica seria está copiando o modelo está importando o modelo olha para ele e se inspira mas pensa no que você pode agregar de valor também que você é uma pessoa única especial sem dúvida tem uma experiência que não é a mesma dos caras que criaram e pode ser um fator diferencial de sucesso então é isso aí lembrei de um exemplo super bom de um amigo chamado Tiago Paiva ele está por ali na Uaira fala que dá para ter vários tipos de pizzaria no final está todo mundo vendendo pizza mas eu posso ter uma pizzaria tradicional que você senta lá e pede o Dan pode ter uma pizzaria que vende só retalho o senhor pode ter uma pizza que é rodízio tem gente que pode ter aquelas empresas que o pizzaiolo vai em casa no final está todo mundo vendendo pizza mas cada um conseguiu inovar ou fazer diferente uma coisinha que seja a forma de cobrar a forma de entregar o tipo de parceria e é isso então dá para fazer vários sites que trabalham com pets mas fazendo coisas diferentes do mesmo jeito que com pizzaria ou com pizza se a gente parar para pensar que dá para fazer 15 modelos diferentes são todos concorrentes são mas todos fazendo coisas diferentes queria agradecer muito vocês três pelo tempo pela disponibilidade de contar de peito aberto sem medo de ser copiado agradecer vocês que acompanharam a gente eu acho que a grande sacada que a gente tem que ter no mundo empreendedor é olhar para a gente olhar lá fora olhar para o que acontece para o cenário para definir as melhores estratégias mas saber que as decisões estão dentro da empresa da gente e que cabe a gente fazê-la um pouco diferente um pouco melhor um pouco mais eficiente e eficaz eu acho que é daí que vem efetivamente a diferenciação obrigada de coração a vocês três foi um prazer conhecê-los a gente se conheceu aqui hoje também e eles vão ficar aqui rapidinho então quem quiser bater um papo rápido chegar aqui perto ter uma dúvida mais pontual a gente está à disposição aqui tá bom obrigada para vocês aplausos aplausos Obrigado.